Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho, bom galera, tá entrando no ar a nossa terceira e última edição deste domingão Pra alguns de vocês aí pode ser a primeira edição do dia, você vai tá acordando de manhãzinho, o vídeo já vai tá no ar Mas como sempre nós chegamos com muitas informações, a informação do momento é que está sacramentado praticamente a venda do Gabriel Peck Para o Los Angeles Galaxy da MLS, eu vou trazer mais informações pra vocês, então já chega com o like no começo do vídeo que me ajuda bastante Quem for novo aqui no canal, por favor, se inscreva, ativa o sininho das notificações e claro, sigam a minha conta pessoal no Instagram Beleza? Parada é a seguinte galera, você aí que é bom de palpite, bom de apostas, 1xbet, o Cariacão começa já na outra semana E você que é bom de palpite, vai lá na 1xbet, o europeu tá pegando fogo, vai começar o pré-olímpico, copinha também tá rolando, o Vasco joga na copinha nesta segunda-feira Além de apostar com segurança e tranquilidade na maior do mundo, você usando o cupom promocional FUTEBOLACO Com o termo do INSEO no final, eles dobram o seu primeiro depósito, mas é só no primeiro depósito Além de apostar e se divertir com tranquilidade lá na 1xbet, vocês ajudam demais o meu canal Esse parceiro comercial é fundamental pra que o nosso canal continue no ar Então se você é um fã do Dieguinho e do canal do Tibolaço, me dá essa moral se inscrevendo na 1xbet Mas tem que ser no link que tá aqui no primeiro comentário fixado, pra que eles saibam que vocês estão ouvindo aqui do canal Posso contar com vocês? Dito isso galera, vamos às informações Primeira situação, tanto os companheiros do lance como o Globospost.com confirmaram Que o Gabriel Peck aceitou a proposta do MLS, ele já tinha aceito E o Vasco da Gama estava ali estudando, pensando na possibilidade de aceitar ou não E segundo apurou os companheiros do GE e do lance, esse aceite já veio Segundo o GE, o Vasco ficaria com um percentual dos direitos econômicos na casa de 20% Venderia 80%, se resguardando de uma futura venda ainda tendo 20% E colocaria algumas metas nesse contrato Em caso dele batendo algumas metas, o Vasco poderia receber ainda uma grana maior Então não encerraria a negociação nos 10 milhões de dólares Hoje dá mais ou menos 48, 49 milhões de reais pela cotação atual do dólar O Peck tem 22 anos de idade, completa 23 anos agora no mês que vem, no mês de fevereiro E agora que a informação já foi dada, vamos fazer uma análise geral da venda Se é boa, é ruim, e aí é pra ficar chateado, é pra soltar foguete Porque muito torcedor odiava o Peck e agora ele tá deixando quase 50 milhões de reais dentro do São Januário Pô, pra um jogador que muita gente aí achava horroroso Pô, tá ficando 50 milhões, ambos veem isso aí, olha que maravilha Por outro lado, muita gente mudou de opinião Hoje já acham o Gabriel Peck um bom jogador As opiniões se dividem, tem muita gente chateada Pô, sacanagem, agora que o moleque tá bem vai vender Essa merda é pra ser campeão ou é pra ficar vendendo pra fazer dinheiro e botar dinheiro no bolso de empresário A gente é uma safra agora Ônus e bônus aí de ser uma empresa que tem dono Faz parte, e já vou além Proposta boa pelo Marlon Gomes, pelo Rayan, pelo Piton Pode ter certeza que o Vasco vende ainda esse ano, tá? Foi muito comemorado as vendas de Regnaldo Pedro Raul na temporada passada Além também da confirmação da venda do Carlito Palácio Então, é importante, a gente sabe que os clubes brasileiros são vendedores A gente poderia segurar o Peck mais um tempo Até porque a gente tá agora montando um elenco Pra começar a brigar por coisas um pouco melhor E o Gabriel Peck, ao lado de um time mais azeitado Com melhores peças Sem ele ter tanta responsabilidade de ser o cara do time E mais uma temporada no profissional Jamais adaptado Depois de vir definitivamente de uma boa temporada 14 gols, 5 assistências Era a temporada do Peck consolidar de vez esse bom momento Mas, tudo indica que ele está deixando o Vasco E aqui eu começo a discutir algumas questões Primeiro, vi algumas pessoas debatendo no grupo de membros sobre o valor Porra, tinha que vender por mais Tinha que vender por 100 milhões, 80 milhões, 90 milhões Galera, vamos entender o seguinte Clubes europeus, eles compram jogadores Promessa Aqueles que eles vão ver assim Deslumbram que vão ser os novos grandes jogadores Revelados pelo futebol brasileiro Com 17, 18, 19, com 20 anos O jogador já tem que estar voando Ele já tem que estar no time principal Sendo titular e importante da equipe Olha o Hendrick aí Vendido desde os 16 para 17 Está indo embora agora Após completar 18 Já foi campeão brasileiro com o Palmeiras Já foi jogador importante em decisão também Jogando o Libertadores e outras competições Completamente diferente E só para vocês terem uma ideia O Gabriel Peck está sendo vendido com 23 anos Ele faz 23 meses que vem E o que vale é o ano do nascimento do atleta Ele vai ser um atleta de 23 anos Na temporada 2024 Só para efeito de comparação O Vinícius Júnior é um ano mais velho que o Peck O Vinícius tem 23, faz 24 Nessa temporada Olha quantos anos O Vinícius Júnior está jogando Na Europa em alto nível No Real Madrid Não estou comparando a qualidade dos jogadores Mas é mais para vocês entenderem O que o clube europeu espera De um jogador Quando ele está Já na faixa etária de 22 23 anos Óbvio que eu estou falando de um jogador Extrasérico O Vinícius Júnior E eu estou citando o Gabriel Peck Que é apenas um jogador Um bom jogador Vou até pegar aqui a idade do Rodrigo Ou o Rodraigo Como alguns aí acabam chamando Só para vocês terem uma ideia O Rodrigo Ele tem A mesma idade do Gabriel Peck Ele tem 22 Minto 22 anos Ele faz 23 anos Dia 9 Agora é de janeiro Mesma coisa Olha o que que o Rodrigo Já ganhou Já disputou E já viveu na carreira dele Com a mesma idade do Peck Ele inclusive é mais velho que o Peck Ele faz 23 anos Dia 9 de janeiro E o Gabriel Peck Faz 23 anos No mês de fevereiro Então O Gabriel Peck Dificilmente Dificilmente O Gabriel Peck Não seria vendido Para uma equipe De alto escalão Do futebol europeu Justamente Por já estar Completando 23 anos de idade Sobraria na Europa Para o Gabriel Peck Clubes De uma prateleira Intermediária Inclusive Na janela anterior Janela de agosto Chegou Paê Medel Serginho Maico E etc O Vasco Recusou Uma proposta De 6 milhões De euros Do Nantes Da França Que é uma equipe média Do futebol francês Que a própria liga francesa É uma liga Que ganhou protagonismo Muito em função Do Paris Saint-Germain E de suas grandes estrelas Do que Propriamente Pela liga As ligas Mesmo Importantes São Em primeiro lugar A Inglaterra Depois A Espanha A Itália Já foi Inclusive Durante muitos anos A principal Grande liga Do mundo Mas Foi perdendo Muito protagonismo Principalmente Pela grande Crise econômica Que os gigantes Italianos Passaram A viver Tá bom Então Tem uma certa Importância A liga francesa Muito em função Do Paris Saint-Germain Tá Então Gabriel Peck Teve uma proposta Do Nantes E as propostas Independentes Do valor Seriam pra equipes Desse escalão E o que acabou Caindo no colo Do Gabriel Peck Uma proposta Quase o dobro Da recusada Na janela anterior Foi da MLS Do Los Angeles Galaxy Que é uma das principais Equipes Do futebol norte-americano E Eu discuto agora Aqui o valor O Gabriel Peck É um atleta Repito Já Completando 23 anos de idade Já tem Cinco temporadas Completas no profissional Estarem indo Para a sua Sexta temporada E eu acho Que o valor Pelo Gabriel Peck É justo Daria pra tentar Pegar uma proposta Um pouco melhor Até daria Uma proposta aí 12 13 milhões Mas ele teria que De novo Fazer uma boa Temporada novamente E bem no pré-olímpico Pra aumentar Ainda mais Esse alvoroço O Gabriel Em cima dele O Gabriel Peck Não é um jogador Extremamente desequilibrando Desequilibrante Absurdamente Refinado Tecnicamente É um bom jogador Agora Sobre a saída Discutir um pouco Aqui o valor O mercado Que ele tá indo E tal Sobre a saída Em si Tô discutindo O jogador Aqui A importância dele Pro elenco E não mais Se é bem vendido Se é mal vendido Se o valor é bom Se o valor é ruim Não tô discutindo mais isso Eu tô falando de outra coisa Me preocupa Nesse exato momento Tô muito chateado E tenso Com a saída do Peck Porque a grande pergunta Não é se o Gabriel Peck Vai sair ou não E vai A grande pergunta é Quem vem para o lugar Do Gabriel Peck? Essa é A grande pergunta E deve ser O grande questionamento Vendemos o Gabriel Peck? Normal O Gabriel Peck É um jogador Jovem E o natural Se ele se destacar É não ficar mais no Brasil É o caminho natural Ele ir Fazer o pé de meia dele Principalmente na Europa Pintar uma coisa legal De Arábia Saudita Ou MLS Ele vai É o caminho normal De qualquer atleta Que desempenha bem Normalmente Os que vão lá Dão com os burros na água Jogam mal Acabam voltando para o Brasil E meio que se queimam na Europa E ficam por aqui de vez Mas o normal É ele se destacar aqui Ir para a Europa Se for bem na Europa Fica até os 30 30 e pouco Alguns ainda voltam Para o Brasil Outros Encerram a carreira Já por lá mesmo E sequer retornam É o natural Mas o Gabriel Peck É um jogador Muito importante hoje Para o elenco do Vasco E o veria Com ainda mais Protagonismo Para o ano 2024 Porque ele já Veio de uma temporada De confirmação Seria a temporada Para ele já ter Uma outra moral Com a torcida Um time ainda mais Mais forte ao redor dele O principal no futebol É uma palavrinha Chamada confiança E ele entraria em 2024 Com toda essa confiança Os 23, 24, 25 anos de idade É considerado o auge técnico E físico do jogador Esse auge se estica Mais ou menos Até os 26, 27 anos E depois disso E depois disso Começa lentamente O declínio físico Do jogador Tecnicamente Às vezes alguns Vão até apurando E melhorando Mas é onde O teu físico Começa a dar uma queda 28, 29, 30, 31, 32 É o caminho Natural E eu vejo Um pec Um jogador Que participou De 19 gols Na última temporada É disparado Um dos pontos Que mais marcam No futebol brasileiro Se você fala assim Qual é o ponto Que marca igual Ou melhor Que o Gabriel Peck No Brasil Tu vai ter dificuldade Porque o que o Peck Marca é um absurdo Ainda assim Ele consegue chegar à frente Marcar seus golzinhos E também Dar suas assistências É um jogador Muito veloz Muito bom Na puxada de contra-ataque Precisava Na temporada 2024 Corrigir Um negócio Que é fundamental Chamado Tomadas de decisão Acho que ele melhora Tomadas de decisão Um abraço Porque o Peck É muito bom E um pouquinho A finalização dele também Finalizar um pouco Melhor Mas enfim Então é um jogador Que eu contava muito Para a temporada 2024 Agora Já que vai sair Precisamos pensar Em reposição E aí Que mora o perigo Eu estou falando Que os valores Pelo Gabriel Peck São ok Pelo que o Peck Construiu na carreira dele Ele não é um jogador Que surge como promessa E vem Estourando E temporada Cada temporada Melhorando Seu desempenho Não Ele vem tendo Melhoras Tímidas Porque as temporadas Do Peck Eram bem fracas Na temporada Passada Ele foi mais Passada que eu digo É 22 Ele foi mais importante No quesito defensivo Do que ofensivo E nessa É a primeira temporada Que de fato O Gabriel Peck É um jogador Mais decisivo Ofensivamente falando Então ele não é um jogador Que tem Grandes serviços Prestados Ao longo De cinco temporadas Muito pelo contrário Ele era extremamente criticado E agora É que ele começa Jogar um futebol Um pouco melhor Então pela carreira Que o próprio Peck Fez até aqui Esse valor está justo Poderia ser um pouquinho mais Porém Se a gente pensa em subir Sarrafo E contratar um ponta Bravo Um cara bom Um cara decisivo Que vai te entregar gol Uma porrada de assistência Esse jogador É muito caro As duas posições Jogadores mais valorizados É centroavante e ponta Para tu achar um ponta bom Tu vai ter que gastar uma fortuna Só para vocês terem uma ideia Esse menino de 20 anos de idade Do Liverpool do Uruguai Que foi campeão mundial Com a seleção uruguaia Na categoria Foi em fase aguda agora Do campeonato sul-americano E campeão uruguai Pelo Liverpool O Liverpool está pedindo 12 milhões de dólares Mais caro Do que a gente está vendendo O Gabriel Peck E é um jogador Com a amostragem muito curta Uma temporada no profissional Marcando nove gols É bem verdade Que é no campeonato uruguai Que é inferior tecnicamente Ao campeonato brasileiro O Peck fez oito E é um jogador Que está indo muito bem Nas seleções de base Muito, muito novo E aí Vale a pena Casar essa grana toda? Então se for pensar Em jogadores De beirada Decisivo É caro É difícil achar Esses jogadores E para o perfil Que a 777 busca Para poder botar Dinheiro pesado Em jogador Fica ainda mais difícil Porque para Casar uma grana importante Eles vão querer Jogador de 25 anos De idade Para baixo Aí é que o jogador Fica ainda mais caro Então eu não sei Se mesmo a gente Pegando esse dinheiro Do Peck E reaplicando Todo ele dentro Na contratação De um outro ponta Só trocar o Peck Pela grana Em um outro atleta Vai ser difícil Conseguir comprar Um grande ponta Por 10 milhões De dólares Ou 10 milhões De euros Tá bom? O João Vitor Que é zagueiro Custou 6 milhões De euros Não foi nem dólar Foi 6 milhões De euros Foi mais caro Por exemplo Para o Luco Orediano Aqui também Me acende O sinal de alerta E pode ser algo Que destrave O Luco Orediano Ele já não tem mais Fungando no cangote dele O Gabriel Peck Então tá na mão E tá com a faca E o queijo na mão O Orediano Pra explodir E estourar Nessa temporada Agora ainda mais O Orediano Se torna o jogador Mais importante Dentro do elenco E tomara Que ele tenha pego Essa adaptação Em 23 Em 2024 Ele possa deslanchar Tecnicamente Bola por bola O Orediano É melhor que o Peck No conjunto da obra Parte ofensiva Defensiva Física E etc Em 2023 O Gabriel Peck Se mostrou Um jogador Mais pronto Do que o Luco Orediano Agora O Orediano Pode em 2024 Colocar todo O seu desempenho Técnico Pra fora Tecnicamente Ele é sim Mais jogador Do que o Gabriel Peck É um jogador Menos completo Porque o Peck Marca Ele recompõe Ele tem um Condicionamento físico Absurdo Ele corre os 90 minutos Atrás de lateral Ainda vai lá na frente Pra poder apoiar O Orediano Não tem isso Inclusive Defensivamente É uma negação É menos um Que é um fator Também preocupante Porque no futebol Moderno Não dá só Pra jogar Com bola Você tem que jogar Sem bola E tem que marcar Bem Isso é exigido Dos pontos Modernos E o Orediano Deixa muito A desejar nisso Inclusive Muita gente É favorável A puxada dele Pro centro Do campo Pra ser um Meio articulador Justamente Pra não ter Que se desgastar Tanto marcando Já que Inclusive Essa é uma Das deficiências Dele E o lateral Que joga Com o Orediano De ponta Passa perrengue Porque ele Defensivamente Ele contribui Muito pouco E você tem Uma dobrinha Ele é uma ponta Que cai por ali O lateral Que cai por ali E o lateral Direito do Vasco Digamos assim Acaba sofrendo demais E ficando muito exposto Tendo o Orediano Aberto Por aquele lado Do campo O Gabriel Peck Protege muito mais O lateral Que joga atrás dele Enfim Vamos aguardar O Peck é um menino De ouro Um moleque Que tem um coração Muito bonito Muito carismático Não à toa As crianças os amam O amam O Gui Que é um anjo Que caiu na vida Do Vasco Na temporada 2023 Tem como grande ídolo O Gabriel Peck Ele até Nas redes sociais Dele Se chama de Gui Peck E acho que até O Gui vai ficar Um pouquinho triste Com a ida do Tio Peck Como ele mesmo Fala Para a MLS Peck Que Deus te abençoe Meu filho Você conquiste O mundo Que você Sua esposa Peck casou Recente Sejam muito felizes Na terra do Tio Sam E para você Eu sempre desejo Melhor Já tive até Algumas conversas Com o Peck Algumas vezes Lá no CT É um moleque Que eu noturo Muito carinho Apoiei muito Esse ano Por defender o Peck Sempre achei Que a torcida Do Vasco Pegava demais No pé dele De forma Excessiva Muitas das vezes Em alguns momentos E essa é uma característica Ruim da nossa torcida A torcida do Vasco Tem pouquíssima paciência Com os jogadores Da base E muitas das vezes Escolhem Alguns Alguns É Alguns Bodes expiatórios Digamos assim E depois que começa Pegando o pé Não larga mais E o Peck Sofreu demais Na mão da torcida Do Vasco Aí daqui a pouco Vai embora E fica aquela choradeira Volta Pelo amor de Deus Vai voltar quando Aí você acerta Contra o clube E pronto É um safado É um desgraçado Eu contava aqui Xingava o cara Que Deus me livre O que o Peck Sofreu na mão Da torcida do Vasco Não está no gibi não E boa parte do tempo Ele realmente Era passivo De críticas sim Porque ele até Desempenhava mal Mas a forma ácida Pesada e jocosa Como a torcida Falava Eu já não concordo E o João Mirantes Fez uma publicação No Twitter Acabou chegando pra mim Porque jogaram No grupo de WhatsApp Ele falou Você imagina o Peck Errando um passe No Cariocão Após a torcida Saber que o Vasco Recusou uma proposta De 50 milhões Por ele O que vai ter De gente fazendo Monstruosidade Com esse moleque Não está no gibi E eu concordo Já tem uma galera Que odeia o Peck O Peck Começa a fazer Alguns jogos Claudicante Pó Tiveram oportunidade De vender esse maluco Por 50 milhões Não venderam Tá vendo aí A merda aí agora Acho que traria Ter uma pressão extra Pro próprio Gabriel Peck No final de contas Até eu mesmo Acho que essa venda É pensando no Peck E não no Diego E no Vasco Pro Peck Eu acho um bom negócio Vai se ver livre Dessa pressão Vai fazer o pé De meia dele Mas enfim Pensando no Vasco Eu não acho que Que seja Um bom negócio Não Ao mesmo tempo Também É O Romário parou Edmundo parou Juninho parou E o Vasco seguiu Não é a saída Do Gabriel Peck Que Que meu Deus Acabou o mundo Não A vida segue Como segue E vai sempre seguir Até o dia que Jesus Não quiser Que não tenha mais Dia seguinte Tá bom Então é isso galera A gente encerra Nossa terceira e última edição Fico chateado Eu gosto do Peck Acho que é um jogador Que agrega Gosto muito da pessoa Também Do Gabriel Inclusive Quem não sabe O Peck É É o nome Do time Que ele jogava Em Petrópolis É Petrópolis Esporte Clube Se eu não me engano O nome do time de futsal Que ele jogava Antes de chegar ao Vasco Ele chegou ao Vasco Com oito anos de idade E sempre levou O nome do time Da cidade dele No nome né Esse Peck Não é sobrenome não É o nome do time Que ele jogava Antes de chegar no Vasco Então é isso galera Confesso que Sei lá Eu tenho um carinho Pelo Peck Eu tenho Tenho um carinho Pelo moleque E agora eu tô Sei lá Eu lembro de uma conversa Que até eu acho Que o Flávio Dias Tava junto Teve um dia Que a gente Depois Daquela coletiva Que eu falei Da questão da torcida Pegar no pé dele Que ele revelou Que ele chegava em casa Na vez e chorava E a gente comentou A questão de Pô cara Tu ficou marcado Tu só dribla pro mesmo lado Confunde o marcador um pouco A hora tu sai pela esquerda A hora tu sai pela direita Ele até falou Pô Tô melhorando isso Já viram que Várias vezes eu tô cortando Pra direita Cruzando com a direita mesmo Então até tem um gol Do Verrete Contra o América Mineiro Que é isso Ele corta pra dentro Pra fora Vai pra direita Cruza de direita O Verrete Chega fazendo o gol O América empata E depois a gente ganha Com o gol de falta Do Pae Teve uns amistosos Que o Vasco fez Durante essa pausa Que o Alex Teixeira Faz dois gols Com o pé Que indo pra direita E cruzando de pé direita E saindo o gol Ele até falou Vocês viram Os gols lá Dos melhores momentos Lá na Vasco TV Eu tô Tô saindo mais Por dois lados agora Tô confundindo mais O marcador e tal Então ele era um moleque humilde Ouvia e tal Bom de ideia Ele até falava Pô cara Nosso time é muito bom Tem que ver a gente treinando E tal Não sei o que acontece no jogo Mas vai virar Pô confia O time é bom O time é bom Elogiava o Olejano Que concorria Pô esse moleque é muito bom E tal Então eu sempre vi Ele pureza Um moleque atencioso Eu lembro até hoje A primeira entrevista coletiva Que eu fui participar Minha primeira entrevista coletiva Profissionalmente no CT Já com o atleta Foi com o PEC E eu lembro que ele mexeu comigo Eu tava com o cabelo Igual eu tô agora Não sei se a lateral Tava a loura também Ou se tava só a parte de cima E ele também pinta o cabelo Aí ele chegou Sentou assim Foi ajustar o microfone Pegar o copinho d'água Ele olhou pra mim Já gostei do cabelo Então eu lembro dessa fala Do PEC também Então é isso cara Moleque Deus te abençoe Eu peço até desculpa Pra vocês É que assim A gente que trabalha com futebol Eu acabo tendo uma relação Um pouco diferente Que a de vocês Então Algumas das pessoas Que vocês gostam Ou odeiam Eu acabo tendo As vezes Relacionamento pessoal Por trabalhar Conviver Faz parte do meu dia a dia Então Muitas das vezes Até as minhas opiniões Um pouco do que eu pauto Sobre as minhas opiniões Tem a ver também Com o ser humano Alguns eu acabo tendo Até relação Não claro Rigo do PEC Longe disso Mas Bem ou mal Fazer parte da minha rotina Do meu dia a dia Já tive com ele Algumas vezes E é um moleque Que eu guardo carinho sim Então vou estar sempre Na torcida Já falei demais O vídeo está grande Para caramba Mas é isso É porque eu guardo Esse moleque E eu estou passando Uma fase agora Que eu estou ficando Tiozão Esse ano eu vou fazer 31 Então é esquisito Tipo o PEC O PEC é mais novo Que eu Tem idade Para ser irmão Mais velho Então vem esse moleque Jogando na base Aí pô Calha no momento Que eu estou trabalhando Profissionalmente Eu cubro A trajetória Dele O PEC tem 5 anos De profissional E eu tenho 4 anos De canal Indo para o 5º ano Agora Ele indo para o 6º Então Eu tenho um ano A menos De profissional Do que ele Digamos assim E eu sou mais velho Do que ele Então é interessante O Caio Lopes Também Juninho Esses moleques Todos Eu vi jogando Sub-17 Sub-20 Profissional Passei a trabalhar Com os caras Então é meio engraçado Eu estou me vendo Nessa fase De ficar o tiozão De ficar o velho E falar Pô Eu lembro Que eu te acompanhava Lá na base Então já tem uma galera Que já me vê Um pouquinho diferente Eu tenho cara de mulher Que apesar de Já estar indo Para os meus 31 anos Então acaba disfarçando Um pouquinho mais Mas É isso mano A vida passa Está voando E é isso Estou virando O tio do pavê Já já Então É isso cara É só desculpa Sei lá Abri o coração E falei o que eu senti Aqui agora Eu tenho carinho Por ele E ponto É isso Então moleque Deus te abençoe Seja feliz E volta Volta Porque A gente A gente merece Ver você ainda mais maduro Mais confiante E entregando aquilo Que você sabe fazer de melhor Se tem uma coisa Que a gente nunca 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 pode reclamar Do Gabriel Peck É vontade Cara Ele cansou de jogar mal Quebrar a bola Vou pegar até uma Uma frase Do 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 Felipe Baixo Na entrevista que ele me deu Quinta-feira agora Ele e o Diego Souza Falavam um com o outro Assim Tá seringando Tá seringando Seringando Que é a bola Tá destruindo a bola O Peck Já deu uma seringada Na bola Algumas vezes Mas Quando ele seringava A bola Ele corria Igual um desgraçado E tentava amenizar A deficiência técnica Dele Daquele jogo Então Isso aí A gente Não pode falar do Peck Nunca foi um cara Frouxo Na podre Na boa Ele sempre esteve junto Com a gente E vai lá Vai lá Vai ganhar teu dinheiro Vai fazer teu pé de meia Tua independência financeira E é isso Tá bom Beijão Deus te abençoe Tamo junto Assim a gente encerra aí A nossa A nossa terceira edição Batei uma tristezinha aqui Confesso Fiquei meio chateado aí Mas vambora Tamo junto A nossa terceira edição